Eu vou falar pra você agora aqui no Shopping Imóveis de uma história de sucesso, uma história que conta com 35 anos, a história da Sergos Construtora. Mais de 15 mil unidades já entregas nesses 35 anos e muita qualidade pra você e pra sua família. Inclusive, a primeira construtora do Brasil a receber o IPT do Instituto de Pesquisas Tecnológicas da USP, que é a referência técnica pra qualidade do método construtivo da Sergos e muito mais pra você e pra sua família. Chegando em qualquer empreendimento, você vai encontrar o acabamento da Sergos. A gente vai mostrar, olha, fachadas sempre caprichadas, as mais modernas sempre pra você, azulejo até o teto no banheiro e na cozinha, bancada de mármore e cuba de louça, cantoneira de alumínio nos azulejos, detector eletrônico de vazamento de gases, quadril de alumínio pro fechamento da área de serviço, sacada, elevadores modernos com interfone e lazer pra você e pra sua família. Salão de festas, piscina adulto e infantil, churrasqueira, quadra poliesportiva, playground pedagógico e praças internas com muito paisagismo. É tudo isso esperando você em qualquer empreendimento da Sergos. Quer ver? Vamos mostrar, né, Moscone? Vem pra cá. Olá, como vai, Paulo? Tudo bem? Tudo bem? Vamos falar do Torres de São Paulo. Torres de São Paulo, que é o vizinho do Costa Marina. Que já é sucesso da Sergos. Totalmente vendido, com acabamento fantástico. Vocês viram as imagens, não é verdade? Então a pessoa chegando em qualquer empreendimento vai encontrar esse padrão. É isso que a Sergos faz? Qualquer produto da Sergos tem esse padrão de acabamento e qualidade que vocês viram aí. E o Torres de São Paulo não fica de fora? Não fica de fora. Aliás, o lazer, você é novinho tudo, né? Vai entregar daqui 10 meses, vai ficar maravilhoso, inclusive. As obras estão caminhando super rapidamente. Já estão super rapidamente. Por isso, o plantão fica separado. Sim, as obras ficam na Avenida Amaro Cavalcão de Aboqueca, em 1111, em Taboão de Adema. Naquela divisa, São Paulo de Adema com São Bernardo do Campo. Certo. Nós colocamos o estande a 150 metros, a central de venda da Sergos, a 150 metros de lá, na Avenida Prestes Maia, 1930. Então quem quer visitar? Onde colocamos lá um apartamento modelo decorado. Ah, tem um modelo decorado na Prestes Maia? Sim, 1930. Ali em Diadema. Dois dormitórios? Dois dormitórios, com um living para dois ambientes, com esse acabamento que foi falado. Terraço, vaga de garagem, um acabamento fantástico, um lazer incrível, porque tem tudo o que precisa. Tem a churrasqueira, piscina adulta, piscina infantil, playground, salão de festas, salões de festas, quadra poliesportiva, segurança 24 horas, portaria, um condomínio fechado, fora do comum. E o método construtivo da Sergos, que é a referência técnica aí, com IPT, a primeira do Brasil a receber o IPT do Instituto de Pesquisas Tecnológicas da USP. Agora, quanto custa tudo isso, moço? Puxa vida, vai custar caro. Não, é acessível demais. É muito fácil comprar. Veja, uma pequena entrada de R$ 1.670, mensais de R$ 484 do financiamento da Caixa Econômica Federal. E ainda pode concorrer na Caixa Econômica Federal a esses mais de 100 milhões de prêmios. Uso, fundo de garantia, a renda pode ser comprovada em até três pessoas. Quer mais facilidade do que isso, Paulo? Quer mais? Então você vai ver de perto. Plantão na Prestes Maia? Na Avenida Prestes Maia, 1930, telefone 409-14823. Repita o telefone, por favor. 409-14823. Sergos e o Torres de São Paulo esperando você. Vem.